Foi divulgado o primeiro trailer de Alice Através do Espelho, continuação de Alice no País das Maravilhas de 2010. Baseada na clássica obra de Lewis Carroll, a produção traz Tim Burton dessa vez apenas como produtor. A direção agora é de James Bobbin. A atriz Mia Wazikowska retorna como Alice, assim como Johnny Depp, Anne Hathaway e Helena Bohan Carter também voltam com os mesmos papéis. As novidades no elenco são Rhys Evans e Sacha Baron Cohen. Alice Através do Espelho estreia em 26 de maio. Confira o trailer completo lá no nosso site, entretendo.com.br. Olá, Alice! A? 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 Legenda por Sônia Ruberti